Eu caminhei sozinho pela rua Falei com as estrelas e com a lua Tentei no banco na praça Tentando te esquecer Adormeci e sonhei com você O sonho você veio provocante Me deu um beijo doce e me abraçou E bem na hora agarrar o ponto alto do amor Já era dia, o guarda me abordou Seu guarda eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um cara carente Eu dormi na praça Pensando nela Seu guarda seja meu amigo Me bata, me prenda, faça tudo comigo Mas não me deixe ficar sem ela Música No sonho você veio provocante Me deu um beijo doce e me abraçou E bem na hora agarrar o ponto alto do amor Já era dia, o guarda me acordou Seu guarda eu não sou vagabundo Seu guarda eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um cara carente Eu dormi na praça Pensando nela Seu guarda seja meu amigo Me bata, me prenda, faça tudo comigo Mas não me deixe ficar sem ela Seu guarda Seu guarda eu não sou vagabundo Seu guarda eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um cara carente Eu dormi na praça Pensando nela Seu guarda seja meu amigo Seu guarda seja meu amigo Me bata, me prenda, faça tudo comigo Mas não me deixe ficar sem ela